Tô indo para a parte de trás do galpão aí pessoal Eu gravei aí no vídeo, um dos vídeos anteriores Essa parte da frente aqui ó Cara, mas tá chovendo, tá um frio, um frio 9 graus agora, 3 horas da manhã Cheio de água no chão Cara do céu, isso aqui é muito assustador Entrar aqui, cara Que existe uma entidade, cara Tanto cerca pra preta assim Que assombra esse local, pessoal Olha quanta água, cara Cara do céu, mano Aí Agora já vim aquele dia, mas eu não lembro como que passa aqui Cuidado que aqui tem prego, cara Eu faço a introdução do vídeo aí pessoal Agora eu tô na chuva aqui Faz muito frio na cidade Tô congelando, cara No meio desse local, uma cabra aqui Cara, assustador Cara do céu, mano O que que é isso, cara? A gente quer pôr aqui, cara Eu não quero pisar em prego aqui, cara Quase caí, cara Isso Caramba, tá fechado ali Caramba, tá fechado ali Não, não tava fechado isso aqui Tá fechado ali Tô no local errado, cara Deixa eu ver, mano Ah, é lá, ó Vou vim por aqui, então Meu Deus do céu Cheio de água aqui, cara Tá fechado ali Eu não vou vim por aqui Não vou vim por aqui É só que eu tô com ação Tchau, tchau 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 Salve pessoal, Elenay de Venturi por aqui para mais um vídeo. Estou aqui pessoal numa noite chuvosa de inverno, fria e gelada, no meio desse local sombrio e muito assustador e assombrado por um ser que há muito tempo atrás se escondeu aqui para fugir da polícia e a polícia entrou aqui dentro procurando ele, eles trocaram um tiro com a polícia e a polícia acabou matando esse homem e depois que a polícia matou esse homem, esse galpão aqui pessoal, ele se tornou assombrado por essa entidade, por esse bandido que acabou morrendo aqui, fato verídico aí quando passou nos jornais, chamamos para o TV aqui, contou a história, postou a matéria, tudo, tá pessoal? Então, cara, eu estou sendo muito corajoso de estar aqui hoje sozinho porque aqui é um local perigosíssimo pessoal, muito perigoso, tá? Então, bora para o vídeo aí, tá? E cara, eu vou investigar esse galpão todo agora para ver se eu capto alguma aparição aqui hoje para vocês, beleza? Cara, olha isso pessoal! Meu Deus, cara, que medo cara! Salve, tem alguém aí? Salve, tem alguém aí? Meu Deus, olha lá pessoal! Olha ali, olha ali, caramba, meu Deus do céu está ali cara! Eu vi pessoal, eu vi pessoal, eu vi cara! Eu vi pessoal, a aparição que formenta esse local cara! Eu vi pessoal, cara, a matéria está ficando fraca, não acredito nisso cara! Está ficando fraca pessoal! Cara, isso aqui é muito escuro cara! A minha matéria não é capaz de iluminar tudo isso aqui! Cara, ele entrou ali dentro pessoal! Cara do céu, mano, você é louco! O que é isso cara? Quem está aí? É a entidade que assombra esse local? É você? É você? É você? É você? Cara, tem uma animação aqui pessoal! Simplesmente, ele apareceu! Sem dar um sinal cara! Sem se manifestar! Sem absolutamente nada pessoal! Cadê você? Cara do céu, mano Cara, quero olhar cada canto desse local Opa O que foi isso? Meu Deus do céu, cara O que é que o brilho saiu? O que é que o brilho saiu? É você? É você que está me assustando? Olha, de onde vem esse barulho? Será que é do teto? Olha a chuva que caiu. Olha que lugar tenebroso. Muito assustador. Cara, o que é isso? Olha que lugar tenebroso. Esse tambor mexeu pessoal. Esse tambor mexeu. Cara, sinto uma presença aqui nesse local. Olha. Sinto uma presença aqui. Tem uma antena aqui. Não está muito boa. Olha que lugar tenebroso. Vamos lá. Olha que lugar. Vamos lá. Vamos lá. sozinho, pessoal. Mas muita, muita coragem mesmo, cara. Liso, perigoso. Ó, cheio de coisa que a gente pisa, faz barulho. Só olha isso. Tá escuro, né, a imagem. Vou tentar dar uma clareada aí no editor. Tá escuro, né? Tá escuro. Tá escuro. Tá escuro. E aí, pessoal? Vou finalizar esse vídeo aí, porque aqui tá bem, bem arriscado ficar aqui, cara. Muitas manifestações. Muitas manifestações não, mas... Presença. Parece que tem sempre alguém junto contigo, assim, sabe? Aquela presença que tu sente, que o espírito tá bem perto de ti. E eu acabei pegando ele lá, pessoal. Uma aparição sinistra, tá? Então, cara, foi... Cara, quando eu vi aquela aparição ali, eu até fui pra cima dela e dei uma de corajoso aí, mas, cara, vou te dizer... Fiquei, cara, pessoal, com muito medo. Cara, tá aqui sozinho, não tem como eu explicar isso pra vocês, tá? Não tem mesmo. Isso é muito, muito arriscado. Então, forte abraço e até os próximos vídeos.